Ano passado falei mal do showbiz, love and peace, sex, drugs, rock, Paris Esse mês tudo eu fiz, cadê a Beatriz? Atriz deu e eu quis, tô feliz Quem disse que eu ia não ser o cara mais pica? Meu filho vai nascer baby, minha neta é chata e rica Seu derrota tá escrita mano, pique MacTube Eu sei que eu sou só, seu vídeo era no Youtube Janela de transferência do rap, fechou, perdeu seu time Eu sei que eu sou o seu curso particular online Tá ligado meu, eu sei que cê me estuda porque Pra aprender a rimar cê busca autoajuda aí Presta atenção cê fica 24 horas por dia Pra poder fazer só as rimas referia Mas agora cê bate incontinência Porque a sua mente já tá em abrangência MC File vai trazendo experiência Cê não tem vocabulário bonito, não tem eficiência O que cê vai fazer contra um MC de nível? Eu te dou um soco, te devasto, pique senhor incrível Aê, fecheirão familiar! Aê, professor online, cala a boca seu recalcado Se você fosse meu professor eu jamais seria diplomado Porque olha só aqui você apanha E agora eu vou te mostrando como cê não tem a manha Aê foi eu, sem maldade pra mim você é esse conteúdo Cê quer falar que você é meu videoaula um cara que troca até o vulgo Aê, maluco agora eu te bato desde o início Você é MC fraco, pra mim você não tem princípio Aê, maluco sem maldade, sem desespero Eu ia até citar o bagulho do Rio de Janeiro Mas só que pra mim você é amador Bota no Rio de Janeiro porque na roda de rima você só conta história igual chapão de pescador Vamos para a votação Barulho para as rimas do Kenai Bizi 1 a 0 Bizi, Bizi recomeça Abaixa um pouco o beat por favor Valeu Aê Aê Batalhar contra o Fael não era desperdício Já o Kenai achou esse vulgo no lixo Por quê? Sem maldade onde você achou esse nome? Aê Sem maldade eu acho que do Fael você deve ser Tony Por quê? Sem maldade agora você tá moscando Não é normal o Fael de um estranho tá apanhando Por quê? Sem maldade você falou que é meu videoaula Mas você é um professor que nem um aluno, bate palma E aê Maluco agora você vai ver que você é retardado Você não é meu videoaula porque no rap eu tenho doutorado E aê Maluco vê se aprende A minha linguagem não é formal Você falou que eu não falo bonito então aprende Por quê? Pra mim você é a geração Nutella Não precisa falar bonito Pros verma igual você que encosta na minha favela Então demorou Playboyzinho revoltado Volta pro Rio de Janeiro que aqui você tá fora do seu estado Bota ele 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 Ei Ei Ó Só derrota no freestyle hoje vai ser mais rápida que o Belly Apoiando pro estranho então você é a Kelly Aí Kelly a estranha se apanha se vai tentar fazer freestyle e aqui você não ganha Aí É sem patifaria sem xenofobia de onde eu vi tu não sobrevive um dia Aí Você ainda quer falar isso? Mostra o meu freestyle e aqui que o verso é compromisso aqui falar piqueira A rima é louca quantas vezes você fez um freestylezinho dentro da boca Aí Aqui eu tô tranquilão mantendo a dicção Tirando os mena do tráfico e traficando informação Aqui eu tô tranquilão Quantas vezes eu falei não deixa a mena de pose e ando lá pro patrão Falando não deixou minha mão marcar plantão Depois você vem e fala que isso é o terror da improvisação Aí minha mano Nós chega na batida Quando você fizer um freestyle decente você conversa comigo quando se alterar alguma vida? Terceiro! 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 Eu não quero gestionar Não quero gestionar Ah, eu quero gestionar Mentira, escura pra mim como um Quem começa? Você começa? Então, mas mulekote, o que que é Terceiro? E o Red? Muito louco grita o SANTAS! Boa! 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 Tintarela Ah, bicho! Boa! 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 Yeah, man, ta pedindo gastando Ei! O beat é Tintarela O beat é Tintarela Os amigos tão pedindo pra fazer gastar sangue na favela Por favor, se vai ganhar, não se iluda Porque cê parece uma batata de bermuda Ah! E é nas forças da mancada Falando em batada, a sua pode pra taçada E olha só, esse subano Vai só pôr de um faião e vai parar A dente do meu fã A minha taçada, mando no frio A sua eu vou fritar, botar um molho cheddar e comer com o catupiry Aê, cê tá ligado e vem aqui Não vai gastando e mando Levando na cena do rap e acabando Ah, então você tá moscando Falando em catupiry, cê toma bota Porque é italiano E olha só, você não vai pra frente Solta a mão no mark do faião que cê vai ver que a batata tá Batata quente, tronculão Falou de italiano na sua improvisação Mano o bro é descendente de italiano Na moral, eu também sou, por isso os dois são referência nacional Referência nacional Mas é vacilão Falando em italiano, você é peido igual bufão E aê, olha só a frase Já que você é italiano e me chame de vidério E você é finaze Aê, essa eu lembrei do nacional Eu vou explicar porque você é um animal irracional Comigo vê se não se mete Pegando igual bufão E aê, mais uma crauchete Aê, para com isso Sem maldade, esse bagulho não é compromisso Porque nessa vez eu se fudendo Se total que nem o Bizz Que nem o de nós dois você já vem chão Aê, 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 aê Palmas nessa batalha Aê, aê, aê Ó, escolhe um e grita alto Certo Barulho para as rimas do Kenai Bizzi Kenai Bizzi É isso aê, dois a um Kenai